De 1º a 24 de setembro, festa de flores e morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio com VEN Supermercados. Realização A Horta. Já faz um tempo que os motoristas que passam pelo cruzamento da Avenida São João com a Jerônimo de Camargo encontram um semáforo assim, piscando ou completamente apagado. Faz tempo, faz desde a semana passada que eu estou passando daqui e esse farol está assim. Sem o farol, cruzar as avenidas mais movimentadas da cidade se torna um desafio para os motoristas. É difícil para os motoristas? Com certeza, principalmente nessa avenida aqui. É muito perigoso. É difícil virar uma bagunça, não tem nenhum agente aqui, né? Para mutar tem bastante, agora para organizar não tem nenhum. Os condutores têm que se arriscar em meio ao trânsito. Cada motorista tem que dar o seu jeito para passar. Com isso, o risco de uma colisão acontecer é maior e as brigas são constantes. Segundo os motoristas, até o momento nenhum agente de trânsito veio no local para orientá-los. E sem fiscalização e orientação, o problema fica ainda pior. Atravessar nessa avenida também é um desafio. Um bom exemplo é o dessa mulher que passou, mesmo com um carro parado, em cima da faixa de pedestres. Procuramos a prefeitura da instância de Atibaia para saber informações sobre a manutenção do semáforo. Fomos informados por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito que o equipamento encontra-se quebrado desde o último sábado. E que assim que eles constataram o problema, deram início para repor a peça que estava quebrada. E que a partir de hoje, o semáforo estará funcionando. De 1º a 24 de setembro, Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio. Convém supermercados. Realização à horta. Apoio. Convém supermercados. Apoio. Convém supermercados.